A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida e que a gente tem que entender o seguinte tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia então se você consegue estar no filme esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro não é para trabalhar para você você está trabalhando como uma ferramenta de Deus é Ele que disse para você fazer assim você não tem papel nenhum nenhuma importância a sua única importância é servir o próximo